Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje está feito em parceria com a Loja Dungeon A Loja Dungeon é a nossa parceira que fica lá em Barueri, aqui no estado de São Paulo E você pode encontrar lá Yu-Gi-Oh! Pokémon, Flash Band e é claro, o nosso querido Magic Então não se esqueça de qualquer produto desse, se você for fazer sua compra lá, use o cupom Foguete05 e ganhe 5% de desconto O link da loja está aqui na descrição do vídeo E também queria deixar aqui registrado que sim, eu passei lá na Dungeon e eu comi essa delícia de hambúrguer Olha, indico, viu? Muito bom! Parabéns aí para o Nicolas e para toda a galera que frequenta lá Principalmente para a galera do time Groselias, quero deixar aqui o meu beijo Então não se esqueça de passar lá na Dungeon e conferir todos os produtos que eles têm lá E aí galera, bora para a nossa terceira rodada Vamos lá Nosso primeiro Murigan, né? Aham Não dá para equipar essa mão não Não é possível E aí a gente está no Draw Vamos mudar Nosso oponente equipou o 7 A gente vai ter que ir a 5 Não temos terreno Esse Tenax eu não conheço não Os dois primeiros oponentes eu já tinha jogado, esse aí eu nunca joguei É, essa aqui é uma que a gente equipa, né? Agora equipa o quê? É Entendo o gráfico do fundo Então nós queremos dois terrenos Queremos a Cobra, o Mental Note e o Spell Pierce Então A gente pode arriscar tentar ganhar esse jogo com a Cobra e o Spell Pierce Porque tem um Ward, né? Uhum E se o cara tiver, a gente pode ter o Falage Eu jogaria fora o Mental Note e o Terreno O Falage já vai fazer mais ou menos o trabalho do Mental Note Esse Mental Note muito na cega, assim Eu vou comprar uma remoçãozinha agora, né? Vou pegar aquele Monohead agora É, Monohead Não foi bom ter deixado a Falage Não foi Mano Podia ter feito... Ah Talvez eu ter feito Mano em pé pro Spell Pierce aqui Mas não ia dizer Foi bem Mas é Falage turno 2 É Falage turno 2, não tem Tomara Não murgou porque não quis Falage, né? Falage Falage achando feio Não Todescore? Acho que Todescore, né? Eu ia de Consider Consider? É, eu ia de Consider Talvez a gente quer escolher carta Faz sentido Aquilo que a gente gravou no primeiro dia, né? Na Deck Tech Tipo, o Consider é uma carta que a gente quer escolher alguma coisa, né? É, sim A gente não quer fazer se Todescore e Milar, por exemplo, o nosso Feng Ou duas Manas, né? De repente Sim, a gente quer a terceira Mana também E encamilar ela Como ele tá com uma na só também Ele não tá colocando tanta pressão A gente quer o... Opa! Chamou? Faz o Considra atrás de Lend Faz o que? O Considra ou o Brainstorm? É, ele fica com o Spell Pierce aberto É? Esse Brainstorm a gente pode aproveitar melhor o futuro Entendi Queremos 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 E a Lend também Pode pôr no Token Bora passar, então Pode passar Aqui talvez ele já comece Se ele não comprar a Lend Ele comece a pensar em clavos de Token Achou a Mana Pode ver se Pode fazer Com certeza Além de não tomar 3 Não perca o bicho E... É um... É um Burn tradicional Não é EcoDog É um Mono Head Burn Sem Synthesize Peguei aqui Exatamente É sem Lend de Artefato Brainstorm agora? A gente vai fazer Brainstorm É Só que se não comprar a Lend Fudeu Mas pode fazer Pode fazer Às vezes a gente tem que comprar a Sorge Uma, duas, três, quatro Cinco 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 Pode colocar a... A Falage Que a gente não vai milar nada Por enquanto Coloca a Falage E... E um Fangs no topo E faz mana passa Faz mana e passa Não vai fazer nem uma milada Nem agora Nem na volta Não A gente pode milar ele Só pra ter a sexta carta Pra fazer o... Faz sentido Pode milar ele E ele se tapar também Porque se ele não se tapar A gente deixar a mana aberta pro CS Aqui não é tão problema A gente vai ter o... O Fangs pra Cobra depois Vai voltar com duas Terror É, a gente tem que torcer pra ele fazer agora Um... Acho que eu tô anulando Tá anulando? Eu tomo Se ele fizer a mana e se arma E toma Se ele fizer a mana e se arma Se ele fizer a mana e fazer alguma coisa pior A gente toma A gente consegue tomar esse dano Porque a gente tem a Fangs Deixa eu tomar Pra ser uma armadilha Deve fazer mana agora E fazer duas mana e uma coisa pior Fez Rift Bolt Mila uma dele Mila ele Mila ele Fingezinha Aí agora vai ser a toalagem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Uma só? Uma só? Uma só Passamos com CS e o Fangs, né mano? As duas agarras que a gente vai fazer É Coulter Spear ou Fangs Beleza, ele vai dar um... Um Rift Bolt Gente... É, a gente vai a cinco Vai a cinco É duas cartas, né? A cinco é duas cartas, então É, a gente só morre pra Bolt Bolt Fire Blast, né? Uma a gente anula E tem que tomar as outras duas Não, ele tem que fazer três Se for duas spells a gente não anula Pode chegar aqui no porto aqui, ó Uma pista Chegou cartinhas? Não, cara Mangá, uma pista Ahn Pode chegar São dois Eu não tinha dois ainda Tem um monte de picado Bateu com tudo aqui Cara, pode colocar Infelizmente a gente não pode fazer o Fangs Não? Ele responde com dois Bolt e a gente morre Acho que esse quatro de vida aqui é uma Fire Blast, viu? Ah, mas depois a gente não serve Agora se a gente faz o Fangs a gente morre pra dois Bolt A chance é maior Pode tomar um, infelizmente Não, eu sei que não é bom Vou dar, hein? Tranquilo Três A gente queria tanto ter comprado uma mana nesse turno, cara Caraca É tão bom ter comprado uma mana nesse turno Agora a gente não participava nunca Eu preciso comprar uma mana em pé É, uma mana em pé agora Tem que ser uma mana em pé Tem que ser uma mana em pé pra fazer Fangs com CS aberto Nossa Semana virada Perdemos Perdemos que eu vou tomar o Bolt em resposta Não, e ele tem três tokens Não, mas não bate não Não? Não? Se não bater Eu vou deixar ele comprar mais uma carta? É, a gente não pode fazer o Fangs Infelizmente O Fangs não Fazer Fangs aqui Mas a gente morre pro Bolt Se a gente tivesse comprado uma mana em pé Caraca, sério? É, se você bater a gente entrega o jogo A gente tem que torcer pra ele não comprar nada Nossa Faz a mana Faz a mana Torcer pro cara não comprar nada É triste aqui É, mas só bater e fazer o Fangs a gente morre Se fosse uma mana em pé era perfeita, óbvio, né? Uhum Não, mas ele explica alguma boa de token Não, mas aí É só draw que ele vai procurar, né? Sabe que não é a land que ele tem no topo Pode ter duas Fire Blast Ó, se que limbre dele Tomara que ele tenha outra na mão Uma Fire Blast Ele tá com medo de fazer Fire Blast porque ele só tem duas mana Você tem certeza que ele tem um combo Umas duas Fire Blast ele tem Se você tivesse se tapado pra fazer o NSP de Fangs Eu tenho certeza que ele ia fazer Fire Blast em resposta A gente vai ter tudo certo Ficando lá e morri pro Bolt Agora ele faz a Fire Blast Ou ele fica com medo do Spell Peace e não faz Ah, como que não faz, né? Não tem jeito Ah, velho, perder com as cartas todas na mão é muito foda Era só ter trocado aquela mana em pé pela virada e a gente ia ganhar Seria ganhando Mas hein, o Sight agora Ó, como é um banho tradicional, o Spell é bom Quatro Blue Tem, exatamente Aí dá pra tirar uma das campanhas Tira édito? Não, deixa Essa versão aí é a versão que tem Thermalquimista Se a gente tá subindo cinco Vamos dar pra tirar um Mental Note Um Mental Note? Olha, essa partida é muito fácil de ganhar É que a gente deu azar O Kudota é um pouco mais equilibrado Mas essa partida é muito boa pra gente A gente não compra tanta carta Se a gente faz um Fence que a gente faz, ele não volta pro jogo Cara, eu keepo essa mão aqui, hein? Pode keepar Não temos nada do Sight, mas eu tenho dois Anulos aqui Vou passar com a mão aberta É, pode fazer, pode fazer a mana em pé Talvez a gente nem queira fazer Fazer as quatro mana Vamos segurar pro Brandstorm Milamos no passe? Pode fazer, Totscord Deu cruzado, claro, né? É Duas? Ó, milamos bem Foi bom Faz uma navegada, passa Milamos duas ilhas? Será que a sorte virou? Formagão já já entra Sim Na real, nossa mão Ainda não é legal, não Tá moldando Mas ainda não é bacana Não, tá arrumando A gente só falta uma peça só Só falta fengues É A gente já tem um flag, que é o pierce Será que ele equipou de novo com a lente só? Ou ele tá com o silimbreze e não quer fazer a mana pra... Porque pode ser? É, pode ser também Ele tá esperando a gente fazer o falagem Nossa, contrair a fengues no falagem também é boa, cara Se eu fizer um falagemzinho, um 4 Eu tenho que gastar duas espelas Tá Passou o turno Passou, né? A fase ali Mas agora eu olhei aqui, agora achei que eu não estivesse gravando essa play Nossa Eu ia assustar aqui Não, ela tá gravada as primeiras Por enquanto pode Fazer um todo score no passe Se ele não quiser nada Ah, não Ave Maria Ah, então é isso mesmo É, os bans intradicional estão usando ele mesmo Cagone Warp e Blue Compramos o CS E uma Terror Faz a mania virada aí Mania virada vai, né? É, essa lua aí foi triste Não compensa Não compensa, a gente quer fazer primeiro o falagem A gente quer fazer os dois spell pierce nesse turno É, ele vai gastar aqui Vai pra poder fazer prova É que o Dwarve, depois que você fizer a Terror e deixar na mesa A gente faz fengues em qualquer um dos dois bichos A gente não precisa nem matar o Dwarve Aqui o que ele castar eu tô anulando É, a gente não precisa matar o anul A gente precisa fazer uns 5 pra defender ele E outro pra bater Ó, são 1, 2, 3, 4, 5 Mágicas no cemitério Mais um spell pierce A gente volta de Tolarian e Burmag E dependendo da play que ele fizer Ou só a Tolarian com o CS aberto Nessa meta a gente sabe que a gente não vai tomar Bojuka Com Deus me livre Vem chamar os Bojuka dos outros dias Aí o cara vai agora e faz uma hack Eu anulo Anulo, não importa Acho que é boa de anular ele E é bom porque eu sei que ele não tem outra mágica Isso aí eu senti saio de antigamente Pesa mana Passa com CS aberto Tem 4 na mão Passa com CS aberto, né? Não vai sentir É, a gente não quer fazer a Tosscore na gente não Só dele A gente não pode invilar a Finges não É É a nossa chance Aqui ele tem duas bandas Ele não consegue fazer o Dwarve E bater pra cima da Tolarian Tô anulando isso Tô anulando Com certeza Aqui ele nem vai bater Já segurando a board Sim, aqui a gente ganha um tempão Vou bater 5 pra cima dele aqui Fazer um Gurmag Ele não fluda? O que que tá acontecendo? O que que... Agora eu tô fazendo Gurmag E fazer Gurmag fazendo duas É Tá, tipo, primeiro Ele só tem duas bandas Ele não consegue nem bloquear com Dwarve E fazer uma mágica no Quatro É preta Só pra gente não ficar vendo Que a gente milou a nossa blusa É Boa Torcei pra ele fazer outro spell de duas mana Uhum Apesar que agora a Race já é nossa, sabe? Já vai fazer Se ele fizer tipo um Voldar Em alguma coisa assim Mas, meu Deus Se ele fizer dois Bolts no Gurmag A gente anula só o segundo É, não, tamo bem É, o problema vai ser agora na volta Não, porque na volta eu bato 10 É, não, não Na volta eu digo Na volta eu digo Se a gente levar essa no G3 Ele vem na Play É Aí a gente precisa equipar a mão com o Blue, né? Pra segurar a mão mesmo Tá pensando Se ele tinha Acho que ele saiu de novo fora Contra a gente Vou anular de novo Vou anular porque aí eu consigo Dependendo do que eu comprar Eu faço outro Gurmag aqui E Fangs, por exemplo Um Trop 2 eu consigo fazer A gente quer comprar o Fangs agora O Fangs é GG, né? O Fangs a gente tem O Fangs é o Cs Cs a gente já usou dois Chamou? É, era GG Um G3 Vamos ver se ele concede Faz na cobra Se fosse um Kudota não concedia não Mas ele eu acho que concede Não, pode pagar a mana Deixa eu chamar uma espelha no Grave É Batei aqui e ganha Batei 11 Não cedeu Não volta pro jogo não Essas Curses é muito lento Vai contra a gente E a gente ainda Mesmo se a gente tivesse deixado Acho que ela seria lenta Mas a gente anulou ali Pra não correr risco A gente anulou Só pra poder usar o turno, né? Sim E colocar a mágica no cemitério É, inclusive Se ele tivesse mais mana A gente não teria anulado A gente teria deixado Usar A gente estaria usando ela Como Bate Provavelmente Agora o problema Na play A gente quer comprar Uma dessas single blue aí Exato Bora lá Ele não fez Ele não começou Nenhum jogo de mana Malastere Não vai ser agora Não chama não Cara, essa mão Ele moligou Essa mão não é ruim É Tem consider Tem brainstorm A gente tem que fazer Mana Brainstorm Pra achar, sabe? A gente tá no draw Ele moligou a 6? Moligou a 6 Ipa Ipa A gente tem brainstorm E tem consider E o tipo é mana em pé também Sabe? Eu não vou fazer Esse brainstorm Na 2 Eu já vou fazer Na 1 Mas a gente ficou Na pirada Era melhor pra gente Por ser preta? A gente tem que correr Atrás da Ah, eu vou parar Na nossa Pode passar a cena aberta É, passa a cena aberta Faz o brainstorm primeiro Pra depois a gente fazer O mental note Uhum Prioriza fazer o mental note Quando você tem um brainstorm E deixa o totes caldo Sim Melhor play Outro voo Darem Ele veio lento de novo Será? Outra vez Ah, ele veio lento Bora deck Nossa Achamos tudo A gente não quer A gente não quer Pode mandar embora Um totes caldo Por exemplo Um totes caldo Um totes caldo Um totes caldo Um totes caldo A gente achou a land Pode ser o consider A gente achou a land É, a gente achou a land É melhor guardar Esse removal, né? A gente achou a land, né? A gente vai milar a gente aqui? Sim Sim A mental note A mental note Nossa Pode fazer mano em pé É, com esse draw da blue Aqui é mano em pé Que eu passo de anula Nesse turno Ele tá zicado Eu passo de anula Depois no próximo turno Fazendo a mana preta Tá, pessoal Dois Tá tranquilo A gente já sabe Que a gente tem a Fengs E o Gurmag Não é como se a gente Tivesse correndo atrás De uma das duas pernas É Como se a gente tivesse Como se a gente tivesse Como se a gente tivesse Combo na mesa Da mão Exato A gente tá combado aqui Vamos dizer assim, né? Nesse turno Se ele fizer alguma play A gente enche o cemitério No próximo turno A gente tem a mana preta Pra fazer Gurmag Estamos bem Ele não fez a mana Vou anular isso Anula que vai comprar a lente Pode anular Não quer que ele Compre a lente não Aí turno Passa com o CS aberto Opa Faz a mana virada CS aberto CS aberto A gente quer fazer o CS Volta de Gurmag Tomar mais dois Só Como ele veio lento Tá dando bom Não sei se ele tivesse Vindo muito rápido Se a gente ia ter essa play Eu não sei Por que ele não estourou Uma blood dessa Ainda atrás de lente 50 bolt É, aqui não tem o que fazer É só passar o turno É, mano em pé Mano em pé Mano em pé A gente caiu Mano em pé Não Ah Mas essa é a área de jogo 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 E agora? É o seguinte A gente faz a falagem A gente evita de tomar Um desses Voltarem aí Dependendo A gente até deixa Ela um 4 Ah, cara Não passa a tapada É É bom Faz a mana Agora a gente já tem 7 No cemitério Consegue fazer Gurmag Com fangs Já na volta E CS Muita coisa A gente toma Vai a 10 Vai tomar um ali Do Voldaren A gente ganha vida Em 2 turnos Né, velho? A gente precisa sobreviver Bem a 2 turnos Não, ok Se a gente ganhar 6 Já Ele não comprou a mana Aparentemente Se ele tiver Com o Sinibreza Presa na mão Ele já ia fazer agora A mana Fazer o Sinibreza Pra 9 Só assim Foguete Pra gente ganhar hoje Nossa Só nessa Os outros 2 jogos A gente jogou Meu amigo Só assim O oponente Que tem que perder Não é a gente Que tem que ganhar Não Acho que Tô anulando Fácil Fácil Pode anular A gente tem CS É, ele deu Essa carta Pra gente Ele tá jogando Com 17 terrenos Ou 16 Aí a gente volta De Gurmag Se a gente comprar Uma ilha A gente volta De Gurmag E 2 Anula Ele fez a play Mas ele não precisava Ter dado De Gurmag Bom Tem que pensar Um Gurmag É, Gurmag O que é a diferença Não E vai, né Pode passar Sim Ele não vai bater Se ele bater Ele só mata a gente Dando bolts na cara Vamos falar assim Ele tem 2 mana Mas ele tem 3 cartas A gente tem um CS Tipo, esse é o turno Que ele faria um anão Um Ciri Inblaze Uma Curse Esse seria o turno ideal Pra gente A gente toma Porque ele vai fazer Na falagem A gente toma Ele faz na falagem Ele vai bater A gente faz o O Feng Ele vai só passar Não faz o Não faz o Não, só vou vir pro turno Agora pode bater Com o Gurmag Só com o Gurmag Faz o Feng Bater aqui Como é que só tem O único problema Dessa jogada aí É ele ter bolt Bolt Fire Blast A gente morre De qualquer forma A gente perde Bolt Bolt Fire Blast Acho que dependendo Da play aqui Eu não consigo A única forma É bolt Bolt Fire Blast Mas aí também Tem que estar muito cagado É, tem que ter Exatamente as três Que ele tem na mão Exatamente as três cards Talvez ele até tenha Duas, por exemplo Pra gente matar O Gurmag Não fez Pra gente ganhar seis Aqui Acho que a gente Não perde mais esse jogo Com a nula Pra trás aqui ainda Se ele não tiver Fire Blast Ele vai fazer as duas As duas Bolt A gente perde Se ele der no bicho A gente ganhou Se ele der na gente É, deu na vida É, então a gente perdeu Tá, vamos lá Deu na vida Então a três É a Fire Blast? Não Deixa eu resolver Estamos a nove Tinha que ser duas Hydra Ah, ganha uma vida Acabou É, estamos a nove E temos uma nula E depois outra nula Obviamente que era melhor Ter dois nula aí De uma mana É, um Spell Pierce Não vamos reclamar Não vamos reclamar Não Não vamos reclamar Ele vai bater? Vai, né? Coragem Boca a um aí Vamos a oito Então o Sergiano vai fazer Ele tem que exaltar algum lag Ele não tem outra Ou dar Por isso que ele tá Talvez ele tenha Talvez ele tente matar O próprio bicho Ah, eu vou anular Aqui Ah, sim Se ele quiser fazer O Fire Blast O que ele faz? Aham A gente vai ganhar Mais seis Na mão Ele no Highland Não é ruim Aleluia Meu amigo Nelson Ganhamos uma E aí E aí E aí E aí E aí E aí